É, amigos de placar, azedou no Maracanã, hein? É, pois é. Bom, eu sou o Bruno Lohan, seja muito bem-vindo a esse vídeo para comentar a atuação de Flamengo e Penharol no primeiro jogo da Libertadores da América. Antes disso, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, se você gostou do conteúdo, compartilhe nos seus grupos, espalhe a palavra, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos analisar juntos o que aconteceu no Maracanã com mais de 64 mil pessoas. Fato é que o Penharol veio ao Maracanã e venceu o jogo. Pois é, 1x0, 14 do primeiro tempo, uma saída errada do Flamengo, erro na saída de bola que vira um contra-ataque, que vira gol dos caras. Pois é, 14 do primeiro tempo, né? Você vai pensar, poxa, Bruno, mas tinha muito tempo ainda para o Flamengo se recuperar. Claro que tinha. Tempo não foi o problema do Flamengo. Posse de bola também não. Praticamente 77% de posse de bola do Flamengo no jogo. É, foi um Flamengo que teve muita posse de bola. Mas do que adianta você ter a bola nos pés o tempo inteiro, o controle do jogo, se você não tem criatividade, se você não tem qualidade? E foi isso que faltou ao Flamengo. Sempre elogiei o Flamengo das Copas aqui, né? Da Copa do Brasil, mas até do que da Libertadores América. Hoje não é possível. Após esse jogo no Maracanã, não é possível elogiar o Flamengo das Copas. Por quê? Primeiro é o seguinte, o Flamengo sente muita falta do Pedro, isso daí você já sabe, isso daí todo mundo está careca de saber. Afinal de contas, a gente está falando do artilheiro do Brasil na temporada. E o Flamengo tem um time montado para jogar nesse esquema. Está montado para isso, para alimentar o seu centroavante. Tem no Bruno Henrique fazendo essa função. Bruno Henrique é um centroavante? Não é. Bruno Henrique é o cara da aceleração, o cara da puxada, o cara da velocidade, o cara também da finalização, da cabeçada, dos gols importantes, dos gols decisivos. Mas ele não é um camisa nova. Foi bem contra o Bahia na Copa do Brasil? Foi bem. Deu, fez o gol lá em Salvador e deu assistência para o Rachaeta no Maracanã. Mas dessa vez, estava encaixotado na defesa do Penharol. Linhas postadas, duas linhas de quatro, muito bem postadas da equipe do Penharol, esperando o erro do Flamengo. E esse erro aconteceu, como eu disse, aos 14 minutos. 13 minutos, para ser mais exato, eles computaram 14. Quando saiu o gol, numa retomada de bola já no campo de ataque, uma triangulação muito bem feita, a finalização que pega na trave, nem chega a balançar a rede. Passa da linha e o jogador do Flamengo acaba tirando o gol do Penharol, o gol da vitória. Precisamos falar de algumas coisas, né? Pulgar muito abaixo. É um cara de uma temporada muito boa, mas nesse momento apresenta muito pouco. E aí fica a pergunta, como o Léo Ortiz é banco nesse time? A entrada dele, como última alteração, mudou completamente a qualidade do passe. Passe que foi um problemácio do Flamengo. Muitos erros de passe dos seus principais jogadores. De La Cruz, de volta ao time, depois de pouco mais de 20 dias sem ritmo de jogo. Abaixo. Arrascaeta, muito bem marcado. Abaixo. Bruno Henrique, encaixotado na defesa, bem marcado. E aí você praticamente anula um Flamengo, que já é um Flamengo desmantelado, né? É um Flamengo com uma série de problemas, uma série de desfocos, principalmente dentro desse seu setor ofensivo, citando rapidamente Michael, citando rapidamente Cebolinha, citando Luiz Araújo, que passou por artroscopia, Pedro. Só aí são quatro caras. Quatro caras que, pelo menos dois deles, ou até três, seriam titulares dessa equipe. Então é realmente um Flamengo que sofre muito. Isso é justificativa? Não, não é. Mas não pode ser esquecido. Então é um Flamengo com o Fabrício Bruno, hoje também um pouco abaixo individualmente do que normalmente apresenta. Com Varela e Alexandro nas laterais, sem funcionar na primeira etapa. No segundo tempo, quem diria, o Wesley entrou e melhorou o lado direito. Mas aí o Varela é um cara muito mais defensivo do que ofensivo. A entrada do Wesley acabou ajudando um pouco, já que o Flamengo tinha muita posse de bola. O Peñarol praticamente não incomodava, não atacava. Estava feliz com aquele 1x0. O Alexandro, muito desgastado fisicamente, a entrada do Ayrton Lucas pela esquerda também foi uma entrada boa. A entrada do Carlinhos, não. Essa é nula. Não faz basicamente nenhuma diferença. mesmo trazendo o Bruno Henrique para a beirada do campo pelo lado esquerdo. Mas é um centroavante que não preocupa basicamente os adversários. Então, em alguns momentos, o Flamengo, a partir dos 15 já do segundo tempo, abriu mão de qualquer tipo de organização e passou a basicamente cruzar bolas na área depois da entrada do Carlinhos, já com o Bruno Henrique. E aí, todos se lançavam ao ataque. Bolas cruzadas na área e, ainda assim, cruzamentos ruins, de pouca eficiência. Tecnicamente, foi um Flamengo muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Poderia ter empatado? Poderia. O Aguirre, goleiro do Peñarol, muita gente nem lembra. Passou pelo América Mineiro. Ficou três meses, fez três jogos. 31 anos. O Aguirre teve uma ótima atuação no Maracanã. Mas teve aquela defesa espetacular, aquela defesa monumental? Não. Tem uma defesa muito boa, talvez, num chute no contrapé do Bruno Henrique, que ele traz da esquerda pra dentro, bate de direita e vai buscar no pé da trave. Mas não foram defesas tão expressivas assim. O Flamengo muito abaixo, tecnicamente, com um problemaço agora. Porque no gigante do século, gigante do siglo, é difícil ganhar do Peñarol, hein? O Flamengo vai a Montevidéu pra subir uma montanha que não existe em Montevidéu. Afinal de contas, a cidade tá ao nível do mar, nível do mar, né? Não tem. Mas vai subir uma montanha muito indigesta. Esse Flamengo com um a zero contra, rapaz. Ó, não sei não, viu? Não sei não. Falei na opinião placar essa semana que tinha receio que o Flamengo terminar a temporada sem título. Não quero acreditar nisso. Não quero acreditar nisso. Mas é um problema. A Libertadores virou um problemácio. Tem time pra virar? Claro que tem. Tem bola pra virar? Claro que tem. Mas precisa jogar bola. Precisa ter desempenho. Precisa ser contundente. Principalmente. Precisa ter capricho. Precisa cuidar melhor do passe. O Plata começou jogando, depois o Alcaraz entrou. São as novidades do Flamengo. O Plata foi bem. Razoável. Tentando iniciativa. O Alcaraz também. Muita iniciativa, muita vontade. Mas ainda pouquíssimo entrosamento, pouquíssimo conhecimento do que é o Flamengo pra entendê-los e pra observá-los de uma maneira um pouco mais objetiva. Fato é, o Flamengo arrumou um problemaço pra sua vida lá em Montevideo. Torcedor, me diz. Vai virar? E pros pênaltis já tá bom, não tá não? Mas aí o Rossi, que é pegador de pênaltis, só pegou um, né? Até agora, desde que chegou ao Flamengo, né? Será? Ah, só pra lembrar, última derrota do Flamengo no Maracanã pela Libertadores da América tinha acontecido em 2019, ano do título com o Jorge Jesus. Você sabe pra quem que foi essa derrota? Penharol. Quatro jogos contra o Penharol na Libertadores da América. Três vitórias deles e um empate. O Brunegro, me diga você, você ainda mantém um otimismo? Acha que azedou? Eu quero a tua opinião. Comenta aqui, vamos resenhar um pouco mais sobre esse Flamengo que inspira cuidados. E agora, como eu disse, tem um problemaço na Libertadores da América. E aí, você acredita? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações pra receber todos os avisos de novos conteúdos postados aqui no canal de Placar. E fique ligado, porque sempre tem opinião, Placar, 11h30 da manhã até 1h da tarde. Aquele timaço de talentos e ótimas e enormes e maravilhosas figuras. Tem análise dos principais jogos do futebol brasileiro. Tem muita coisa boa, dá essa moral pro canal de Placar. O Brunegro está preocupado ou tá confiante? Me conta. Valeu. Valeu.